Muito boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes da programação da Rádio Interativa. Eu me encontro aqui no gabinete do prefeito Maxiol Scapini, fazendo um balanço nesta última semana do ano de 2023, as obras realizadas no município, os investimentos realizados na área da saúde, e o prefeito Max está conosco. Também fazer um apanhado geral de como foi esse ano de 2023. Prefeito Max, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Karen. Boa tarde, ouvintes da Interativa. Também ao Renato. Cumprimentar o seu Sérgio, nosso vice, que está junto comigo aqui. Roberto, que é nosso assessor de imprensa. E, mais uma vez, cumprimentar a nossa população de Capitão das Marques, que, através da Interativa, acompanha várias notícias, os trabalhos que acontecem, tanto na nossa administração, como as notícias do nosso município. Então, como você falou, a gente vai fazer um apanhado desse ano. Vou voltar na rádio, que eu tenho mais assuntos para estar falando das obras que estamos fazendo, obras que foram feitas e obras que irão ser feitas para o nosso município. E não são poucas. Então, esse ano foi um ano, assim, bem produtivo. Porém, tivemos, no percorrido do curso, algumas adversidades. É onde, graças a Deus, chegamos ao final do ano. Conseguimos honrar todos os compromissos. Estamos pagando as contas, para ter certeza. Isso é um apanhado que a gente quer deixar para a nossa população a transparência. Inclusive, quero voltar lá, apresentar os balanços do município, para a população enxergar e ver, realmente, a verdade e a realidade. Então, esse ano foi um ano bem corrido, onde tivemos inúmeras obras. Quem estiver acompanhando aqui o nosso município, que nem eu falei, Cisginha, também, para vocês terem uma ideia, se eu citar de obras no município, eu pego só três obras que estão, que são no município de Capitão das Marques, que são a construção das casas, da Coapar, 72 casas, que são 5 milhões e 900. A construção da rede de esgoto, embora tivemos e temos alguns problemas para ser solucionado, tenho cobrado diretamente a Senepar, a empresa responsável, porque são vários locais que eles têm que deixar no mínimo igual ou melhor, quando eles começaram a fazer. E também a obra da subestação da Copel da Energia. Então, essa é uma obra de 56 milhões de reais. A obra do esgoto são mais de 37 milhões e 800 mil, milhões de reais para a construção. É uma obra que, embora muitas vezes tem pessoas que acham que agora, nesse momento, ela está causando um monte de ruídos aí, mas a gente vai estar acertando. Mas é uma obra que, futuramente, para o nosso município, isso é muito importante. Um importante porque é a questão de diminuição da própria DENG, que nós estamos passando por uma pandemia aqui, mas a questão do crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Então, essas duas obras que eu falo, tanto da Senepar como da Copel e as casas da Senepar, da Copel e as casas da Copar, tudo investimento do governo estadual. Então, são mais de 100 milhões só nessas três obras. Obras muito importantes. Como eu falei já esses dias, não precisa muitas vezes a gente brigar, virar mesa, bater na mesa para solucionar e resolver os problemas. Inclusive, está aqui o seu Sérgio, que não me deixa mentir. Nós estivemos lá em Curitiba, na Copar, quando fomos chamados. Foi eu, o seu Sérgio, foi o vereador Nenê, a vereadora Claudete, o meu chefe de gabinete, o Fabiano. Enquanto nós fomos conversar com o diretor Lank, que é o presidente da Copar, e também um dos diretores da Copar, que é o Luiz Carlos, que é aqui de Beltrão. Onde que, no primeiro momento, eles queriam só receber o prefeito, que eles tinham um assunto para tratar com o prefeito. Aí eu pedi que, pelo menos, o vice-prefeito me acompanhasse, porque ele faz parte da nossa gestão e sabe tudo. E sempre que a gente vai tomar qualquer decisão, a gente toma em conjunto para a gente tentar sempre tomar a melhor decisão para o nosso município. E naquele dia, por surpresa, o presidente da Copar, o Lank, mais o diretor Luiz, falaram para nós que estávamos com problema com a empresa que estava construindo as casas. Porém, a Copar não sabia se ia dar continuidade na construção da Copar. Naquele momento, eu falei que eles não podiam fazer isso, porque eles fizeram nós falar para a população alimentar a expectativa dessas 72 casas, como é a realidade que está sendo construída. Então, a empresa também tinha um... Não é que a empresa não é uma empresa boa, a empresa é uma empresa muito boa. é que tinha algumas divergências ali, questão de terreno, questão de... Que isso é parte deles, que não envolve o município. E nós fizemos um pedido que eles não parassem a obra, no entanto, que graças a Deus está continuando aí. Então, a subestação da Copar também não é nada diferente. Eu tenho aqui sempre a enaltecer, jamais na vida eu vou bater continência com o chapéu dos outros, para ter certeza disso. Eu tenho que enaltecer aqui a obra, a obra que está construindo a subestação. É uma obra que nós temos aqui em Capitão, graças a duas pessoas. Nesse momento ali, que nós fomos lá, eu fui acompanhar o Canela, junto com o Paulo Natigal, que é filho do Sr. Rodolfo Natigal. E eu lembro bem certinho as palavras que o Paulo Natigal falou. Jamais vou deixar Capitão Leandro das Marques perder uma obra dessas. Graças a Deus nós temos esse homem lá dentro da Copéu. Porque se não tivesse Capitão Leandro das Marques, teria perdido essa obra de subestação. Também que é uma obra de muita valia, muita importância. Embora alguns adversos que deu essa semana, semana passada, que eu falei da energia, hoje a energia já está sendo alimentada pelos leões. Alguns fatores que podem deixar, deixar-me tanto na cidade como no interior, principalmente no interior, nós ficarmos sem energia, de repente uma árvore bater, bater numa, bater num fio, derrubar o disjuntor, vai cair energia. Ou quebrar um poste, vai ficar sem energia, como aconteceu aqui. Semana passada, um veículo bateu num ônibus, uma parte da cidade, que inclui Gleba, São Gabriel, para frente, ali em Hortelã, inclusive onde eu moro, ficamos sem energia mais de quatro horas. Mas não por que o município não estava recebendo energia, e sim por uma fatalidade, que um ônibus, um veículo, bateu no poste, tiver que fazer a substituição, e não tem como você fazer, se você não romper também a energia. E também aqui no sábado de manhã, no sábado de manhã também, teve uma região aqui da Cidade Baixa, que infelizmente alguma coisa derrubou os disjuntores, e ficamos sem energia. Mas volto a repetir, o Linhão está abastecendo a nossa subestação antiga. É uma obra que, essa subestação, que nem eu falei, são 56 milhões, e não está com toda a carga de energia. Então quero agradecer mais uma vez, Paulo Natigal, a todos envolvidos, por eles se sensibilizarem, e já trazer essa energia. Torcemos que não dê mais nenhuma adversidade disso aí. E além disso, Karen, falando de inúmeros recursos, que o município trouxe, o município de Capitão das Marques, que através do governo federal, através do governo estadual, claro que eu sempre repito aqui, nenhum prefeito vai administrar, se você não tiver também parceria, de outros grupos políticos, que tem o seu deputado, tem o seu senador, como eu tenho o nosso governador Ratinho Júnior, tenho portas abertas com ele, juntamente com os nossos deputados, Rússia Embarco, Gugu Bueno, a própria nossa secretária, Leandre Dal Ponte, que faz um trabalho espetacular no governo estadual, e faz a ponte com o governo federal, onde também temos portas abertas, junto com os outros partidos. Só o município de Capitão das Marques, nesses últimos três anos, de 2021 para cá, volto a repetir, com a parceria do município, com a parceria de várias pessoas, foi trazido mais de 32 milhões de convênio, e desses convênios, são mais de nove milhões de contrapartida, então são mais de 41 milhões, nós estamos com obras, que já foram concluídas, que eu quero voltar a repetir, falar de todas as obras, são obras que estão sendo construídas, e também várias obras, que irão trazer a melhoria do nosso município. Um exemplo, a entrada da Copavel, uma parceria que nós tivemos junto com a Itaipu, há vários anos também, porque o projeto, nós protocolamos 221, graças agora ao novo diretor, com o grupo político, conseguiram liberar, conseguimos liberar esses valores, vai estar depositado na conta, porém, tudo tem um início, então partiu lá atrás, quando logo eu assumi, nós fizemos o projeto, inclusive o seu Sérgio foi junto comigo, depois com outra caravana foram junto, então quero parabenizar, por isso que eu quero falar de cada obra, falar das pessoas que estão envolvidas aqui, para a gente não acabar esquecendo ninguém, então são 5 milhões, são 4 milhões e 400 e pouco, que são através do convênio da Itaipu, e mais 400 e poucos mil, de contrapartida do município, então chega em torno de 5 milhões, também temos a obra, que é a entrada do hospital, que é a entrada do hospital novo, lá que nós estamos fazendo, que são mais 1 milhão e 300 e pouco, que é uma parceria que nós tivemos também, junto com o deputado, junto com o seu grupo, que a gente vai estar anunciando, então isso é muito importante, também tivemos lá no Alto Alegre, nós vamos ter a construção, é de uma UBS, que é mais 1 milhão, do valor do Estado, e mais 500 e poucos mil reais, que é contrapartida do município, que nós iremos levar a UBS, lá no Alto Alegre do Iguaçu, e também tivemos agora, a liberação da, se Deus quiser, no início do ano, nós iremos licitar aí, e concluir a questão do lago, ali municipal, devido a essas enchentes, um aumento de galeria, onde que vai proporcionar melhorias, no escoamento da água, embora a gente saiba, a gente não, que nem no final de semana, e teve aquela chuva ali, foi muito rápido, e em alguns lugares, transborda os bueiros, e infelizmente a gente não consegue atacar, mas devagar, a gente está conseguindo, solucionar esses problemas, porque quando nós assumimos, nós tínhamos uma demanda muito grande, embora muitas pessoas, falam que eu não tenho que falar isso, que são obras que não aparecem, não precisa pedir para o Maxwell, vai lá e conversa com os nossos secretários, lá do Pacho de Máquina, nossos encarregados, nós inteiramos mais de 4 mil metros de tubo, no município nessa gestão, são obras que não aparecem, são obras que a gente está resolvendo o problema, e vamos resolver, como também, já temos um planejamento, de algumas galerias, para algumas localidades, de alguns bueiros, para o ano que vem, para começar, eu vou iniciar, daqui um pouco, pode ser que seja eu, continuar o pleito eleitoral, a gente não sabe como vai ser, mas a gente começando, iniciando, para que? Para acabar o problema, eu estava conversando com o pessoal, é só o que a gente tem que voltar e fazer, além de dinheiro que a gente está colocando lá, é tempo perdido, que eu poderia estar resolvendo, só no município de Capitão das Marques, nós recuperamos mais de 200 e poucos quilômetros, de estrada com cascada, então são obras, inúmeras obras, calçamento, que nós estamos fazendo aqui, para a linha São João, um pedaço do Malvarim, calçamento que nós fizemos ali, na indústria da água, que vai favorecer aquela indústria, que está com um crescimento, é uma empresa que está nos gerando muito, muito lucro, assim, ter imposto também para o município, como as outras também, não posso, são inúmeras, então a gente tem que priorizar as empresas, vai ser calçamento na linha Santo Antônio, vai sair o calçamento lá na linha São Sebastião, vai sair o calçamento no Alto Alegre do Iguaçu, e além do calçamento dentro do Alto Alegre do Iguaçu, que são emendas, que também quero voltar a repetir com todos os grupos, para a gente não deixar ninguém de fora, aonde que também vai ter uma reforma do ginásio, do Alto Alegre do Iguaçu, como teve aqui em Capitão das Marques, um exemplo eu cito da reforma do ginásio aqui de Capitão das Marques, nós licitamos essa obra início de 2021, o recurso foi liberado agora esse ano, no início de 2022, demorou um ano, um ano e pouco para esse valor entrar, nós reformamos o ginásio de esporte, onde que nós tínhamos uma projeção, de repente com esse valor, fazia as duas reformas, tanto do Alto Alegre como de Capitão, mas infelizmente tudo subiu, e é onde que nós concluímos a obra do ginásio de esporte, lá no Alto Alegre do Iguaçu também, aqui na cidade nós levamos mais de um milhão, é mais de um milhão de asfalto que nós levamos, ruas aqui em Capitão das Marques, ruas lá no Alto Alegre do Distrito Alto Alegre do Iguaçu, então nós temos projeto, Alto Alegre do Iguaçu também, calçamento na Vila Rural, enfim, inúmeras coisas, na área de esporte, nós tivemos, tanto na Gleba São Gabriel, nós tivemos uma construção de uma quadra sintética, lá no bairro São Gabriel também melhoramos algumas ruas com asfalto, iluminação, aqui para o Campo da Baixada está sendo construído uma UBS, foi construído um playground, como lá no Alto Alegre também foi construído um playground, aonde que era um valor, e o município entrou com quase a metade da contrapartida para que seja construído, porque se não tiver também, a contrapartida do município, as coisas não acontecem, pode ter certeza disso, tem que ter uma parceria, não adianta um deputado vir aqui e a obra custa X valor, mas eu preciso 10% do mínimo de contrapartida e não ter, o dinheiro não vai vir, porque você tem que dizer de qual conta que você vai tirar, então tem tudo isso que nós estamos fazendo. Foi também ali no Campo da Baixada, está sendo construído um campo oficial, são mais de R$ 480 mil, vai ser um campo oficial de grama sintético, porque aquela comunidade, quando foi construído o colégio lá, tinha um campo e a comunidade sempre cobrava, então, como eu falei, tem a OBS que está sendo construída lá no Campo da Baixada, tem o playground, então vai ficar muito bonito o Campo da Baixada, como nós levemos também asfalto para uma região ali do Campo da Baixada. E também inúmeras obras, se a gente ficar falando aqui, como eu falei, eu tenho que voltar, porque são inúmeras obras que nós fizemos no município, com muito planejamento, planejamento que a gente tem que se planejar. Um exemplo, o hospital mesmo, o hospital foi licitado em 2020, foi licitado no final do ano, no início do ano nós assinamos o início da obra, demos o início da obra, começou, começamos a construir, então tem um valor que é R$ 5 milhões do governo federal, R$ 1.500.000 do Baixo Iguaçu, e R$ 1.896.000, teoricamente o início seria, R$ 896.000, R$ 712.000,92, seria o início da contrapartida do município, embora todo esse valor não estava na conta, aonde que o nosso governo já colocou o dinheiro a mais, e além disso, como vocês acompanham, tudo subiu. Então nós tivemos um hospital que era para iniciar com R$ 8.396.000, R$ 712.000,92, hoje passa de R$ 11.500.000. Então de onde que saiu esse dinheiro? Saiu das contrapartidas do município, embora muitas coisas a gente, a gente tem que planejar, priorizar, e muitas vezes tem coisas que eu tenho que tomar decisão de não fazermos. Um exemplo, o hospital quando foi licitado, inúmeros segmentos lá não foram licitados, então eu quero ter um tempo para explicar bem certinho, então foram dinheiro que tirou, que daqui a pouco eu poderia ter feito um asfalto, um calçamento, um show do final do ano, porém eu, no nosso planejamento, nós priorizamos a construção do hospital. Como esse ano, ano passado, não tivemos a Expocap, devido à pandemia, devido a recomendações também, nós não podemos fazer, esse ano nós fizemos um aniversário do município com três shows, e daí chegou, ano que vem nós também queremos fazer a Expocap do aniversário dos 60 anos do município, então são coisas assim que a gente tem que tomar decisões, um planejamento bem feito, e para deixar o que? é a nossa população garantida, a nossa população garantida com medicação, a nossa população garantida com consultas, exames, transporte, as nossas crianças, nós temos um transporte de qualidade, uma alimentação de qualidade, enfim, a nossa população em si, então eu quero voltar, eu vou voltar lá, eu preciso voltar para nós explicar, dos três anos bem certinho, são coisas assim que, eu fico muito feliz, porque temos trabalhado muito, né, o seu Sérgio, o seu Sérgio sempre foi aqui de Capitão das Marques, eu nasci em Capitão das Marques, eu amo essa cidade, e pode ter certeza gente, vamos ser bem sinceros, sempre com a verdade, nunca vamos faltar com a verdade, porque a verdade, a minha falecida mãe sempre me dizia, meu filho, a verdade você vai ao mundo, a mentira você vai à esquina, e quem mente, a gente pode ter certeza que sempre vai ser desmascarado, então eu fico feliz de poder estar falando com a nossa população, mostrando um pouco do que nós já fizemos, nesse último ano, nos últimos três anos, e iremos fazer muito para o nosso município, porque temos corrido bastante, como eu volto a repetir, graças a Deus tem um relacionamento muito aberto, principalmente com o governo do estado, juntamente também com o governador Ratinho Júnior, pode ter certeza disso, é uma pessoa que está fazendo a diferença no estado do Paraná, e também temos um governo federal que tem nos ajudado muito, que eu vou ter a oportunidade de estar falando de todas as pessoas, que queiram ajudar o município, que nem diz um amigo nosso aqui, não importa de onde que vem o dinheiro, o que importa é que as obras acontecem, e o gestor que está aqui na frente faz a aplicação bem correta, e com responsabilidade, porque não adianta a gente sentar aqui, e não ter responsabilidade, e volta a repetir, se a gente não tiver uma equipe, e não fala só a equipe que faz a gestão, dos funcionários, desde aquela pessoa que limpa o chão, como a Axel pisa, que a Kari pisa, que o Sr. Sérgio pisa, até o médico que vai atender nós, para nós tem o mesmo valor, porque todas são pessoas marquesenses, que de certa forma, para uma engrenagem andar, se você não tiver ela tudo junto, ela não anda, então por isso eu quero agradecer aqui também, a todos os funcionários públicos, que tem desempenhado um serviço muito importante para o nosso município, e a gente fica feliz de estar junto aqui com você, na rádio, explanando um pouquinho do nosso município. Prefeito, o Sr. comentou sobre a reforma do ginásio, que acredito que, desde a sua inauguração, não tinha sido feita uma reforma ampla, acredito eu. Também foi feita a reforma da Escola Laurindo, que já foi finalizada, que acredito que hoje também seja uma, que mais tem alunos hoje em Capitão, essa obra também foi finalizada, e, além disso, na área da educação também temos a ampliação do CEMEI, como todas as outras obras que o Sr., são muitas obras a serem faladas também, não é, prefeito? Com certeza, que nem eu falei, eu quero voltar a falar dessas obras, então eu tenho que ser bem sincero, por isso que eu falei sempre a verdade, então essa obra aqui do Laurindo Parmigiani, foi através de um recurso da gestão passada, que tinha deixado, nós concluímos as obras, isso não está incluso nos nossos valores, dos R$ 32 milhões, nem os valores aqui do hospital, também não está incluso nessa obra, então só são obras que começaram a ser planejadas, conquistadas a partir de 2021 para cá, teve obra em infraestrutura, teve obra em educação, teve emendas para a saúde, então são inúmeros valores que a gente investiu, com certeza do ginásio esporte, sim, o ginásio esporte, a população mesmo aclamava uma reforma, onde fizemos acessibilidade, também com uma rampa fora, claro que temos inúmeras outras coisas que iremos fazer para o nosso município, porém o tempo voa, já estamos finalizando o terceiro ano, mas em três anos eu vejo assim que foi feito muitas coisas, pode ter certeza nesse último ano que irá iniciar várias obras, aonde que nós podemos dar uma resposta, mostrar para a nossa população, que realmente estamos trabalhando pelo município, pelo município que nós tanto amamos. Prefeito, o senhor comentou das obras do hospital, mas temos o hospital Nossa Senhora Aparecida, como que está essa questão aí do hospital nesse momento, como que está acontecendo os repasses, nesse último ano, como é que aconteceu? Então, essa é uma pergunta muito boa, então a gente tem que deixar bem ciente, claro para a nossa população, primeiramente que quero parabenizar, em nome do Nelto, que hoje é o presidente do hospital, parabenizar a todos que passaram, porque a gente sabe da demanda, da ajuda, que nós precisamos sempre estar ajudando o nosso hospital, Nossa Aparecida, porque é muito importante, imaginam, os municípios que não tem, que não tem hospital, embora muitas pessoas, muitos municípios, não tem uso município de Capitão, que nem alta complexidade, nós usamos Cascavel, Curitiba, enfim, então o nosso hospital, quando nós assumimos, tinha um repasse de R$ 133 mil mensais, hoje nós passamos R$ 190 mil mensais de repasse, que é para custeio, para contratação de plantão médico, de insumo, essas coisas, e mais R$ 32.500 para pagamento, da folha de pagamento, das técnicas de enfermagem, que antigamente não tinha dinheiro que repassava, então aqui eu quero parabenizar a todos que estão lá, quero agradecer também imensamente o governo do Estado do Paraná, também o governo federal, por os repassos que passam, principalmente uma conversa que nós tivemos com o Ian, o Beto Preto não pôde estar junto, mas o Ian é o cara que manda lá na Secretaria de Saúde, que faz um trabalho bem, não só para o município de Capitão das Marques, sim, a todos os municípios, o compromisso que o governo do Estado tem, com todas as entidades de saúde e hospitais, ele tem, antigamente nós tínhamos 70 e poucas IH por mês, aonde que geravam em torno de R$ 34, R$ 35 mil, hoje o Estado paga para nós toda a demanda, todo o serviço que nós fizemos através dessa IH, essa IH só se concretiza quando tem um internamento, então ela tem que ficar, a pessoa vai ficar internada, não é aqueles atendimentos que tem no PSS, que vai na fichinha amarela ali, que infelizmente o valor que recebe lá é muito pequeno, está desatualizado, mas temos promessas aí dos governos que é para atualizar, então para você ter uma ideia, então nós partimos aí das IHs, só das IHs de R$ 30 e poucos mil, para R$ 50 mil mais ou menos mensais, sem contar o Pera Paraná, que também quero parabenizar o hospital, que está fazendo cirurgias, e isso é muito importante, e falando de situação de cirurgias, por isso que eu falei, eu quero falar de cada pasta, de cada secretaria, de cada obra, só na nossa gestão de 2021 para cá, nós fizemos mais de 900 cirurgias, paga pelo município, então não é só cirurgia, é um exame, é um exame de margem, que tudo precisa então, é um valor assim, que eu vejo assim, que a gente está investindo em saúde, investindo nas pessoas, porque uma cirurgia que você fica numa fila do SUS, graças a Deus, nós estamos conseguindo com parceria, tanto do governo estadual, com o governo federal, nós conseguimos fazer as cirurgias que tem dos programas deles, além disso, nós fizemos só nesse 2021 para cá, mais de 900 cirurgias, então isso é muito importante, mas o hospital Nossa Senhora Aparecida, graças a Deus, está sendo bem assistido, bem administrado, pelas pessoas que estão lá, quero parabenizar, que nem eu falei assim, em nome do Nelto Gris, a todos os presidentes, porque cada momento é uma, cada momento você passa alguma coisa, mas graças a Deus estamos conseguindo passar, e rezo a Deus e peço a Deus que continuamos assim, porque quem ganha é a população. Prefeito, a gente sabe que houve uma redução no repasse dos municípios, como que está a situação de Capitão Leandro das Marques, o município de Capitão também teve que reduzir, cortar gastos? Olha cara, cortar gastos não, nós otimizamos o planejamento do financeiro de Capitão Leandro das Marques, a partir de abril ali, nós já conversamos com todos os nossos secretários, que nós tínhamos que dar uma priorizada, e nós estamos economizando em algumas áreas, porém não parou, nada parou, se você analisar, e nós fizemos estrada, fizemos, nada parou, simplesmente nós otimizamos, e sem contar as adversidades que tivemos, tivemos aí, essa enchente que teve agora, que causou vários problemas em tubulações, em estrada, mas graças a Deus estamos conseguindo sanar também, mas o financeiro do município, graças a Deus está muito bom, quero voltar, fazer uma prestação bem certinha, mostrar, essa é uma pergunta muito boa, porque embora muitas vezes tenha algumas pessoas que tem um aplicativo, como eu tenho no meu celular, que olham lá e ficam espalhando fake news para a população, dizendo que o município tem X milhões, que o município não gasta, que o município não investe, muito pelo contrário gente, eu acho que temos investido, investindo muito bem nos recursos do nosso município, isso são os valores que nós temos naquele aplicativo, são inúmeros valores, são valores que vêm para a construção do hospital, são valores que vêm para a construção dos calçamentos, são valores que vêm para a construção do UBS, são valores que é para a construção do asfalto, que vem, que nós já concluímos, então por isso que de repente parece que tem um montante grande, mas se você olhar a parte livre, graças a Deus está bem, e graças a nossa administração, que planejamos muito para fazer isso, vamos passar o ano entregando como era esperado, e pode ter certeza, que algumas falácias que tiveram aí, questão do décimo terceiro, que falavam que não ia pagar décimo terceiro, que não ia pagar folha, o décimo terceiro já está na conta do funcionário, e se Deus quiser ir à folha de dezembro, também o nosso funcionário, vão receber em dia, porque esse é o intuito nosso, priorizar as nossas pessoas, as pessoas que fazem o trabalho, porque o prefeito consiga atingir o objetivo, e o seu sucesso também, pela questão de você ter pessoas comprometidas junto contigo. Com relação a Dengue, como que está a situação no momento? Olha cara, isso é uma abordagem muito importante, porque a gente escuta várias conversas, que é por causa disso, por causa do prefeito, nós assumimos a nossa responsabilidade, como gestão pública, que estamos fazendo, estamos correndo atrás, de tudo que é mais necessário, para poder combater a Dengue, inclusive tivemos conversa com a décima regional, quero parabenizar também o governo estadual, através das características de endemias, que conseguimos trazer, o Fuma-C, para a Capitão das Marques, porém gente, como já falei em outras emissoras, falei até nessa emissora, cada um de nós, e eu me incluo eu, seu Sérgio, o senhor Roberto, você cara, se nós não cuidarmos, lá o nosso quintal, esperando que a prefeitura, tenha a responsabilidade, de cuidar o quintal, cuidar a sua calha, infelizmente, a Dengue vai continuar, porque o que acontece, esse ciclo que eles estão, eu acho que, eles tem mais dois, três ciclos, de ele estar passando, o cara de Fuma-C, nos locais, porém, se nós não fazermos a nossa parte, pode ter certeza, aquele mosquito, que está voando, que está ali, aquele vai morrer, mas infelizmente, naquela tampinha de água, que eu não viro lá no meu lote, naquele plástico, que está acumulando água, que nem foi dia chuvoso, e eles procriar, aquela larva, o óvulo, infelizmente, não mata, então volta tudo de novo, e não vai ter mais gente, a questão do Fuma-C depois também, porque essa é uma das últimas, alternativas que eles têm, e eles têm um período, que eles não podem passar, então peça encarecidamente, a nossa população, eu sei que tem bastante gente comprometida, faça a limpeza do seu lote, faça a limpeza, não é um entulho, um sofá, alguma coisa que vai criar dentro, os criadores de dengue, muitas vezes é uma latinha, uma tampinha, uma garafa, uma água na calha, que nós precisamos cuidar, entendeu, como eu vejo assim, nos órgãos públicos, nós temos uma parceria, com o Corbombeiro, que está ajudando nós também, com a limpeza, com os nossos funcionários na calha, mas lá na casa, infelizmente, o município não tem, e não tem como você disponibilizar pessoas, porque não pode, porque é um terreno particular, e o município não pode estar fazendo esse serviço, infelizmente, cada um tem que fazer a sua parte, vimos inúmeras pessoas com dengue, quem não pegou a dengue, eu não desejo que pegue, porque infelizmente, é uma dor muito, muito, muito grande, entendeu, então, mas para ter certeza, estamos correndo atrás, tivemos no final de semana, eu, Polaco, mais um motorista, porque os laboratórios param, com a medicação, nós temos a medicação hoje, disponibilizada, mas não é isso que eu queria gastar, eu queria gastar, que as pessoas não pegassem a dengue, então, mas cada um tem que se conscientizar, é um apelo que eu faço aqui, não adianta eu, Maxwell, só me cuidar da minha casa, que moram no lado, o seu Sérgio no meio, e a Karen no outro lado, e o seu Sérgio não cuidar, todos vão pegar, a maioria vai pegar, então, estamos passando por um período bem crítico de dengue, como em outros anos também passaram, entendeu, não só o município de Capitão, são vários municípios, mas nós temos que fazer a nossa parte, se não fazermos, infelizmente, a dengue vai continuar, gente, eu tenho que ser, tenho que ser sincero com vocês, então, no fundo do meu coração, peço a todos que vão fazer a parte, vão perder 10, 15 minutos por dia, ou por semana, para você estar eliminando, principalmente, esses focos, porque nós mapeamos a cidade, através de umas armadilhas, que nós compramos, nessa gestão, nesse ano, para poder fazer o levantamento, de quais são os locais, que mais tinham, então, são coisas que a gente faz no levantamento, não adianta, então, só o poder público, fazer a sua parte, todos nós temos que fazer, gente. para encerrar, prefeito, o convite, hoje vai ter um show, né, a indústria musical, é isso? O ano que vai ser, convite para a população participar? Então, cara, então, aí eu quero parabenizar, quero parabenizar a loja Becker, aí, através da Becker, ano passado era para nós ter um show, mas infelizmente, eles não tiveram a data, esse ano aí, vocês estão vendo um anúncio, em várias redes sociais, que vai ter hoje à noite, então, um show, com a indústria musical, uma banda muito boa, venha participar, então, quero agradecer a todos, não vou nominar o nome de pessoas que conseguiram, mas quero agradecer a todos, que esse show, principalmente as loja Becker, trouxe para a Capitão das Marques, que a gente possa estar disponibilizando para a nossa população, inserando um ano de chave de ouro aí, e pode ter certeza, 2024 vai ser um ano que vai ficar marcado na história de Capitão das Marques, principalmente pela nossa comemoração dos nossos 60 anos, então, o município de Capitão, ano que vem, está passando a ter 60 anos, está entrando na idade do idoso, então, uma idade boa, uma idade com experiência, e grata satisfação de a gente poder estar falando com a nossa população, e aproveito aqui, já desejar um feliz Natal, que passamos ontem, então, um Natal abençoado, que todo mundo passou, quero que todas as famílias de Capitão das Marques, possam aproveitar esse espírito natalino, e também desejo um feliz ano novo, um 2024, com muita fé, esperança, paz, harmonia, e várias conquistas para todos nós, e principalmente para o nosso povo marquesense. Obrigada, prefeito, pelas informações, um levantamento, um balanço do ano, várias obras que foram finalizadas, outras estão sendo executadas, e também falando da questão financeira, a Dengue, um apanhado geral, desse ano de 2023, direto aqui do gabinete, do prefeito Maxel Scapini, eu volto com você aí nos estúdios, Renato, com informações, repórter Karen Krieger. łu. Transcrição e Legendas.